Frio 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 Debaixo 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 Venha 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 Gritar 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 Geleia 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 Açúcar 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 Presente 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 Azidar 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 Crescer 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 Frio. Debaixo. Debaixo. Venha. Venha. Gritar. Gritar. Geleia. Geleia. Açúcar. Açúcar. Presente. Presente. Azidar. Azidar. Crescer. Crescer. Polgar. Polgar. Pé. 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 Leite. 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 Compreendo. 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 Passar. 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 Grande. 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 Jovem. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Rápido. 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 Amiga. 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 Transportar. 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 Pé. Pé. Leite. Leite. Compreendo. 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 Passar. Passar. Grande. Grande. Jovem. Jovem Pedir emprestado Pedir emprestado Rápido Rápido Amiga Amiga Transportar Transportar Carne 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 Aguarde 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 Mau 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 Levat 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 Anel 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 Juntos 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 Levat 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 Preto 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 Contagem 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 Avô 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 Carne Carne Aguarde Aguarde Mau Mau Lavar Lavar Anel Anel Juntos Juntos Leva Leva Preto Preto Contagem Contagem Avô 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 Fácil 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 Molhava 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 Difícil 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 Responda 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 Cachorro 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 Batata 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 Embus 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 Futebol 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 Velho 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 Morrer 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 Fácil 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 Molhado Molhado Difícil Difícil Responda 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 Ambos Futebol Futebol Velho Velho Morrer Morrer Salgado Solgado 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 Lindo 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 Talvez 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 Clima 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 Escolher 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 Urso 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 Caro 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 Amarelo 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 Frango 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 Conhecer 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 Talvez Clima Clima Escolher Escolher Urso Caro Amarelo Amarelo Frango Frango Conhecer Conhecer Através 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 Conjunto 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 Coelho 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 Bonita 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 Foel fund Coelho 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 Com sede Com sede Castanho 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 Pergunte-se 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 Doces 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 Através Através Conjunto Conjunto Coelho Coelho Bonita Bonita Faço Faço A régua A régua A régua Com sede Com sede Castanho Castanho Pergunte-se 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 Doces 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 Sentar 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 Pescoço 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 Prof. 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 Cortar 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 Corpo 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 Vai 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 Gravata 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 Cozinhar 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 Vados 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 Azul 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 Sentar 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 Pescoço Pescoço Professor 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 Cortar 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 Corpo 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 Watt, Watt, Azul, Azul, Uralha, 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 Amor, 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 Vido do Pé, Vido do Pé, Vido do Pé, Vido do Pé, Vida 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 do Pé, V cavalo cavalo vaca 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 começar 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 ponto 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 relógio 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 Pegue 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 Uralha Uralha Amor Amor Dedo do pé Dedo do pé Pintura Pintura Cavalo Cavalo Vaca Vaca Começar Começar Ponto Ponto Relógio Relógio Pega 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 Porco 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 Atim 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 Exposição 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 Chegar 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 Manter 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 Porta 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 Velozes 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 Água 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 Porco Porco Rá Rá Ótim Ótimo Baixo Baixo Exposição Exposição Chegar 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 Manter 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 Porta 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 Velozes 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 Água 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 L卡 Lá hinge Lá� Livro Bicicleta 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 Chantar 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 Aluna 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 Quer 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 Vermelho 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 Seco 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 Por aí Ódio 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 Bastante Bastante Livro 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 Bicicleta 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 Chantar Jantar À jobs Ad Bel él Do divided by Seco Seco Por aí Por aí Ódio Ódio Bastante Lição 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 Conhecer 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 Viver 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 Ombro 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 Início 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 Novamente 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 Triste 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 Dedo 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 Placa 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 Pópito 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 Lição 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 Conhecer conhecer viver viver ombro ombro início início novamente novamente triste triste dedo dedo placa placa popt popt caderno 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 lápis 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 Sujo, 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 veja, 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 tarfo, tarfo. Darfo, tarfo, tarfo, leão, 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 família. Família 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 Comida 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 Dormir 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 Fora 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 Lápis 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 Sujo 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 Veja 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 Darfo Darfo Veja Veja Darfo Comida Comida Dormir Dormir Fora Fora Com fome Com fome Com fome Jukita 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 Cotevelo 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 Rir Cotevelo 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 Avô Conversa 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 Gis 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 Golpe 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 Com fome Com fome Joquita Joquita Cotovelo Cotovelo Rir Verifica 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Avô Avô Conversa 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 Gis 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 Golpe Golpe Flor 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 Nublado 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 Quando 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 Onze 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 Olho 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 Esperar 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 Ver 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 Pensar 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, flor, flor, nublado, 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 quando, quando, onze, Olho, olho, esperar, esperar, ver, ver, Pensar, pensar, eu vou, eu vou, desculpa, desculpa, Feio, 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 boa, 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 boa. Sicar de pé. Sicar de pé. Sicar de pé. Sicar de pé. Frumiga. 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 Pão Quiluroso 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 Saltar 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 Bumbida 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 Enviar 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 Feio Feio Boa Boa Ficar de pé Ficar de pé Formiga Formiga Filho 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 Pão 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 Quiluroso 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 Saltar Saltar Bumbida 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 Enviar 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 Ler Ler Policial 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 Bode Bumbida 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 Long лет Llong Llong longo longo verde 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 filho filha 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 vejo 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 amarbo 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 até 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 com licença com licença com licença com licença ler ler policial policial bode 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 longo longo verde 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 filha 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 vejo 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 amarbo amarbo até 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 com licença com licença com licença somente 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 mandar 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 gato 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 mudança 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 Ligar 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 Vender 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 Muito 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 Fraco 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 Dirigir 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 Somente Somente Mandar 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 Gato Gato Mudança Mudança Ligar 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 Vender Vender Muito 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 Fraco 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 Para trás Para trás Dirigir Dirigir Tigre 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 Quente 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 Estude 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 Forte Forte Cozinha 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 Nariz 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 Grosso 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 Ter 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 Barato 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 Chão 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 Tigre Tigre Quente Quente Estude Estude Forte Forte Cozinha Cozinha Nariz 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 Grosso 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 Ter 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 Barato 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 Chão Chão Dentista 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 Empurrar 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 Sonho Estômago 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 Doente 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 Feliz 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 Legal 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 Ventoso 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 Médico 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 País 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 Dentista Empurrar Empurrar Sonho Sonho Estômago 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 Doente 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 Feliz 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 Legal 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 Ventoso 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 Médico 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 Vent 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 Cor 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 Com 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 Ents 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 Cor 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 A A Cor 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 Roupas Dizer 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 Tia Dizer D comparing Dizer 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 Pai Dente Dente Cor Cor Com Com Antes Cor Cor A A Gompers Gompers Dizer Dizer Tia Tia Pai Pai E o Fante E o Fante E o Fante E o Fante Sozinho 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 Vestem 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 Abrir 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 Escrever Er Tem Escrever 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 Caminhar Segue 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 Volta 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 Usar 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 Elogio 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 Elefante Elefante Sozinho Sozinho Vestem Vestem Abrir Abrir Escrever Escrever Caminhar Caminhar Segue Segue Volta 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 Usar 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 Elogio Elogio Precisar 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 Preocupação 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 Colocar 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 Pergar 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 Pimenta 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 Nadar 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 Pate 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 Rocha 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 Rico 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 Precisar Precisar Preocupação Preocupação Colocar Colocar Lento Lento Pergar 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 Pimenta 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 Nadar 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 Pate Pate Rocha 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 Rico 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 Comprar 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 comprar, puxar, 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 cadeira, 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 sobrinho, 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 descansar, 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 outono, 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 ferver, 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 perto, 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 enfermeira, 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 ausente, 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 comprar, comprar, puxar, puxar, cadeira, 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 sobrinho, sobrinho, descansar, descansar, outono, 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 ferver, 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 perto, 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 enfermeira, enfermeira, ausente, ausente, via kitsch, tossar, tossar, tocar, tocco, tocco, camisa, 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 Camisa Gostar 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 Mate 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 Boca 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 Virar 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 Senhorita 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 Pugaço 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 Sobrinha 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 Fino 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 Tocar 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 Camisa 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 Gostar 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 Mate Mate Boca 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 Sobrinha Sobrinha Fino Fino Trabalhos 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Chuteiras 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 Faca 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 Saia 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 Pausa 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 Tio 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 Sentir 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 Convite 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 Falar 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 Trabalhos Trabalhos Ovo Ovo Chuteiras Chuteiras Faca Faca Saia Saia Pausa Pausa Tio Tio Sentir Sentir Convite Convite Falar Falar Interruptor 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 Socorro 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 Dar 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 Osso 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 Experimentares Entre 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 Peito 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 Certo 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 Trabalho 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 interruptor interruptor socorro socorro dar dar ouço osso seguro seguro experimentar experimentar entre entre peito certo certo trabalho trabalho vegetal 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 joelho 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 좋 café de manhã café de manhã café de café de manhã baixa 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 Bolsa Bolsa Sala de aula Sala de aula Sala de aula Peixe 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 Mosca 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 Cão 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 Apreciar 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 Vegetal Vegetal Joelho Joelho Café da manhã Café da manhã Café da manhã Baixa 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 Bolsa 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Peixe Peixe Mosca Bosque Rusque Bosque Posque Coivre Cão Cão Apreciar Apreciar Em 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 Fique 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 Preencher 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 Mãe 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 Encontrar 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 Cinzento 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 Dança 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 Rato 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 Agora Agora Nunca 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 Em Em Fique 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 Preencher Preencher Mãe Mãe Encontrar 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 Cinzento Cinzento Dança Dança Rato Rato Agora Agora Nunca Nunca Comer 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 Almoço 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 Termina 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 Mesa 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 Atrás 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 Bravo 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 Cedo 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 Escova Escova Perna 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 Aprender 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 Comer Comer Almoço Almoço Terminar Terminar Mesa Mesa Atrás Atrás Bravo Bravo Cedo Cedo Escova Escova Perna Perna Aprender Aprender Esperança 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 Sentindo-me 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 Cheio Erros, erros, erros. Visita Contar 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 Calça 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 Alto 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 Doce 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 Desenhar Esperança Esperança Sentindo-me Sentindo-me Cheio Cheio Arroz 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 Visita 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 Contar Contar Calça 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 Alto 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 Doce 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 Desenhar 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 Faz 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 Sempre 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 Pôr 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 Choro 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 Pequeno De volta De volta Tesouras 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 Serpente 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 Ensinar 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 Faz Faz Sempre Sempre Pôr Pôr Pe Pequeno 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 Ensinar Obrigado Carne de porco Carne de porco Toque 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 Sorriso 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 Cantares 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 Bumbeiro 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 Fritar 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 Mover 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 Parte Mão 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 Obrigado Obrigado Carne de porco Carne de porco Toque Toque Sorriso Sorriso Cantar Cantar Bombeiro Bombeiro Fritar Fritar Mover Mover Parte Parte Mão 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 Obrigado.